Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o Wagner de Pimenta, Minas Gerais. A gente vai que dá um depoimento aqui no curso do Fran. Um curso muito bom, muito top. Ensina várias dicas, show de bola. Deixa eu dar uma mostradinha aqui no 45 graus, que eu não sabia de nada, de nada. Pediam uma dica aí, através do WhatsApp. Ele mandou uma dica, show de bola aí. Olha, 45 graus aí. O primeiro 45 graus que eu faço em parede aí, ficando top demais. E fora a assistência técnica que ele dá para a gente, se precisou, só chama ele no WhatsApp. Ele está lá para dar assistência para a gente. Muito obrigado a todos. E aí, Fran, valeu! Pessoal, curso com todas as técnicas dos azulejistas profissionais. Mais assessoria via WhatsApp. É só aqui no azulejista.net. Aguardo a todos vocês. Então, ok, pessoal? Mais uma vez agradeço. Obrigado. Um abraço. Tchau, 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 tchau